Galera, eu já tô aqui no show que hoje a gente vai procurar por mistérios escondidos Um monte de gente tá falando, galera, que se a gente procurar bem a gente consegue encontrar o Bob Esponja escondido Será que é verdade, galera? Então hoje a gente vai tá descobrindo Gente, olha só isso, ele vai começar a gritar, ó, do nada É muito bizarro isso Galera, tem uma porta aqui dentro, olha só o que que vai acontecer Não tem esse peixe aqui? Gente, fica só olhando, ó Quando eu for lá pedir o hambúrguer pra ele, olha só o que que vai acontecer com ele, galera O jogo fala aqui que é ketchup, mas eu acho que não é não, gente Olha só isso, ó, ele tá bem, né? Fica olhando, ó, olha só isso, gente, ele tá bem Aí de... Olha o Patrick, ele continua insistindo em tentar entrar aqui dentro Eu fico imaginando, gente, o que será que acontece se ele consegue... Olha lá, olha só isso, gente! Galera, eu tenho certeza que isso daqui não é ketchup O jogo fala, nossa, tadinho, ele foi dormir em cima do ketchup Parece divertido, eu também deveria tentar fazer isso Gente, eu acho que isso daqui não é ketchup Eu acho que foi o seu Sirigueijo que fez isso daqui, galera E eu acho que ele tá escondido aqui dentro, ó, fica olhando Vai aparecer tipo uma marca aqui Será que tem como a gente entrar lá dentro? Será, galera, que é verdade? Será que a gente consegue encontrar o Bob Esponja escondido aqui no jogo? Hoje a gente vai tá descobrindo se é isso, se isso é verdade, gente, tá? Até então tá tranquilo, ele tá ali quietinho Ele tá pedindo, galera, pra gente ir lá pegar o nosso hambúrguer Lembrando, galera, a gente tá procurando por mistérios aqui no jogo Se vocês verem qualquer coisa, comentem nos comentários Bom, até aqui tá tranquilo Já sei, galera Vamos... Olha só, galera Olha só o que vai acontecer nesse momento Quando eu aparecer O seu Sirigueijo vai passar lá no fundo Olha só lá no fundo, gente, ó Ó, ó, ó Vamos lá seguir ele, galera Ele vai dar um susto, gente Quer ver, ó, ele vai dar um susto Mas eu... Olha só isso, galera Ele vai dar um susto Se prepara, gente Eu vou abrir a porta Um, dois, três Nossa, galera Mesmo avisando ainda dá susto Gente, bora lá, galera Deve ter alguma coisa escondida lá naquela parte, galera Eu tenho certeza que o Bob Esponja tá escondido Por alguma dessas portas aqui, tá? Aqui tá o hambúrguer O Prankton tá aqui dentro, galera Ai, gente Tá, isso com certeza é ketchup Eu deveria voltar para o outro quarto Para buscar o hambúrguer Então vamos entrar aqui dentro Gente, aonde será que tá esse Bob Esponja? Galera, me ajuda Se vocês verem qualquer coisa estranha aqui Comentem nos comentários Será que ele tá dentro da ventilação, galera? Será que o Bob Esponja tá aqui dentro? Não, acho que ele não tá aqui dentro, não Vamos subir lá em cima, galera Porque agora, gente A gente vai lá fazer o nosso hambúrguer E olha só o que vai ter acontecido com o Sr. Peixe, galera Aquele peixinho que tava sentado lá Olha só isso, gente Ele simplesmente não tá lá mais, galera O Patrick, ele tá tentando entrar Olha isso, gente Não tem como a gente abrir Olha só isso, galera Ele foi puxado aqui pra dentro Será que tem como a gente entrar? Ai, gente Aqui tá escrito que o Peixe está tendo Um bom tempo dentro do banheiro Ai, gente, eu tô com muito medo, galera Certeza que o Bob Esponja deve estar escondido por aqui Eu quero só ver Onde será que ele tá escondido, gente? Vamos procurar por ele Eu quero descobrir se realmente tem como a gente encontrar O Bob Esponja escondido aqui no jogo Será que ele tá escondido dentro de alguns bairros desse daqui? Não, gente Será que o Bob Esponja tá dentro daquele barril ali, galera? Mas não tem como a gente ver Vamos deixar nosso hambúrguer fazendo aqui E olha só isso, galera Ele tranca a gente aqui dentro Sim, galera Não tem como a gente sair daqui de dentro E lembrando, se você tá assistindo o vídeo até aqui Já deixa o seu like E se inscreve aqui no canal Bom, aqui dentro não tem nada Vamos pegar um pãozinho aqui O que é isso, gente? Pra que serve isso? Vamos ver, galera Será que tem alguma coisa escondida aqui dentro? Não Pronto, a gente terminou nosso hambúrguer de cereal Engraçado, galera Que nesse restaurante é a gente que faz o nosso pão Já pensou se existisse na vida real? O que você acha? Você acharia legal ou não, gente? Eu não acharia Porque eu acho que não faz sentido A gente ir comer num restaurante E a gente ter que fazer o pão, gente Não faz o menor sentido Mas vamos lá, galera Ele falou assim Vai ficar R$78,99 Eu falei Que? Como assim, gente? Aí, de repente, ele começa a aumentar o valor Isso é coisa do seu sirigueijo, galera E ele vai ficando mais nervoso ainda E ele chama o seu sirigueijo Olha o seu sirigueijo, galera Caraca, gente Galera, a gente aparece aqui numa sala Olha o prankton, galera Quer ver? Olha o prankton, gente Quer ver? Ele tá aqui do ladinho Peraí, gente Olha só o prankton Só eu que acho o prankton divertido Ele é nosso amigo, gente É o senhor prankton Vamos lá, galera Tem três peixes Duas estrelas Cinco caixas E duas Duas bolinhas Pronto, gente Calma aí, prankton Daqui a pouco eu volto aqui pra te salvar, tá? Fica quietinho aí, viu, prankton Não faz barulho não Senão o seu sirigueijo vai entrar aqui dentro Tá, galera Será que... Gente, será que o Bob Esponja tá por aqui, galera? Ai, eu tô com medo Vamos aqui pegar esse negócio aqui pra gente libertar o prankton Pra gente conseguir levar o prankton pra ajudar a gente, galera Tadinho do prankton Eu tenho dó dele Porque, gente Ele, tipo, ele tá com a gente, ajudando a gente E de repente o Bob Esponja pega ele, galera Assim o Bob Esponja vai pegar ele Vamos aqui guardar essa ferramenta, galera Deixa eu guardar essa ferramenta aqui Fica aí, ferramenta Olha o prankton Vem, prankton Ai, gente, eu tô com medo Vamos lá atrás da fórmula secreta Foi aqui, galera Que a gente entrou aquela hora e o seu sirigueijo deu um susto na gente Tá, ele não tá aqui Vai pedir pra gente ir atrás do código Eu tenho certeza que ele tá escondido dentro dessas ventilações, galera Eu tenho certeza que o Bob Esponja fica observando a gente, galera Vamos lá, então, pegar o código, galera Bora lá, gente Sério, eu tô com muito medo, galera Bora lá Abriu a porta, galera Eu confesso que eu tô com muito medo Vamos lá pegar o código O código fica dentro dessa sala aqui, gente Ai Olha só isso Tem um computador, galera Com um monte de coisas Será que tem fotos do Bob Esponja aqui? Vamos ver Galera, olha só isso Todas as pastas que eu clico Aparece um link, gente, ó Não deixa Tá pedindo pra mim entrar no link Será que é coisa do Bob Esponja? Será que tem como desligar o computador? Não E olha só isso, galera É 3h48 da manhã Então vamos ter que assistir o vídeo aqui Pronto, galera A gente já conseguiu o código O código é 5089 Vem, prankton Não faz muito barulho, não, prankton Senão o Bob Esponja vai saber que a gente tá aqui Então, prankton A nossa ideia é o seguinte Vem cá, eu vou te ajudar, tá? Só que assim, você não pode deixar o Bob Esponja te pegar, tá? Você promete que você vai me ajudar? Então tá Então vamos lá, prankton Vem, prankton Vem, 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 prankton Desculpa, prankton A porta fechou na cara do prankton Vem, prankton Bora lá, prankton Gente, o prankton é meu novo amigo Gente Ó, prankton Vem pra cá Galera, o prankton tá com medo Calma aí, prankton Então fica aí que eu vou lá colocar o código secreto Vamos ajudar o prankton a conseguir a receita, galera O código secreto é 50 Pronto, 5089 Galera, 5089 É fácil, o código não é difícil Pronto, galera Ai, olha só isso, galera Cadê o nosso amiguinho prankton? Porque agora em diante, galera O prankton vai ajudar a gente Eu tô muito feliz, galera Ai, gente Caraca Tá, ele vai lá pegar a receita E ele fica assim Olha o jeito que ele fala, galera Ele fala Mó bizarrão Vai lá, amiguinho Pega lá a receita Porque agora você vai me ajudar A destruir o Bob Espon... Começou Já era Nossa, amiguinho prankton Já era, galera E olha o Bob Esponja, gente Olha o Bob Esponja Ele tá vindo O que será que acontece Se a gente ficar esperando ele aqui? Será que ele... Pega eu mesmo assim, galera? Eu acho que ele tá vindo Será que ele tá vindo? Ai, eu tô com muito medo, galera Caraca, gente Gente, cadê ele? Será que ele tá por aqui? Vamos lá, galera Vamos lá procurar por ele Ele deve estar vindo correndo Vamos lá, gente Eu tenho certeza que ele tá por aqui Eu tenho certeza, galera Quer ver? Vai chegar uma hora Que ele vai aparecer com tudo E essa hora, sério A gente tá com muito medo Ele vai aparecer lá na frente, gente Olha, eu vou contar até três Um, dois, três Olha só isso, galera Ele tá vindo correndo Olha o jeito que ele corre Ele tá vindo, galera Ele vai pegar a gente Corre, corre Mas a gente é mais rápido que ele Olha só Ai, ele tá vindo Ai, ele tá vindo O fone tá muito alto Eu vou assustar Ai, ai Eu não consigo abaixar o fone Ai, eu tô com medo Ele tá vindo Olha só isso, galera Ele tá vindo Ele tá chegando Olha o jeito que ele corre Ai, ele corre muito rápido Não parece, galera Mas ele tá correndo muito rápido, gente Ai, nossa Não, não, não Não acredito Não vai dar tempo, galera Ai, gente Cadê ele? Cadê ele, galera? Olha ele vindo Ele vem rapidinho Ele vem correndo Ele vem muito rápido Caraca, ele anda muito rápido Olha aqui, galera O lugar pra gente colocar o código Só que não vai dar tempo Então, vamos lá Ele anda meio que tipo de lá Ai, não Não, não Não Onde que eu entrei, galera? Não era pra mim ter entrado aqui Essa não Essa não, gente O que eu fiz? Essa não, galera Será que não tem saída aqui? Eu acho que a gente ficou preso Essa não, galera Ele vai conseguir me pegar Ele tá vindo Cadê ele? Olha ele lá Será que pra cá tem saída? Não Essa não Não tem saída? Ele tá chegando Socorro Não É a nossa última alternativa, galera A gente vai ter que pular ali Olha só o que vai acontecer, galera Quando eu pular lá dentro Olha isso, gente Simplesmente virou hambúrguer Sério Aquele primeiro hambúrguer Que a gente pega lá na frente, galera Eu acho que é de alguém Que tentou correr dele também, ó Vai virar um hambúrguer Olha só isso, galera Sério É muito bizarro, gente Credo Que bizarro Tá? Aí vai processar E olha só isso, gente Virou um hambúrguer Olha só a cara aqui Ele vai olhar pra gente, galera Mas então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Qual é o que eu assisti esse vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo Fui